Hoje vamos conhecer numa arca Mixtreme Pro Plus, um controlador DJ Only One que tem tudo o que um DJ precisa. Principalmente tu que estás à procura de um equipamento para DJ, então tens de assistir esse vídeo aqui até ao final que eu tenho certeza que não vais te arrepender. Bem, para tu que ainda não me conhece, eu sou Edmilson Souza e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Legitana. E já te convido a deixar o like nesse vídeo, subscrever o canal e ativar o sino que é para não perderes mais nenhumas novidades que vamos trazer aqui, principalmente para te ajudar a ti. E também não te esqueças de passar pelo nosso site em www.egitana.pt que é por lá onde tu vais encontrar este equipamento aqui a melhor preço do mercado. Epá, como é que é? Opa, calma. Deixa-me sentar aqui. Ouvi dizer que andas à procura de equipamentos para DJ? Então resolvi te trazer aqui algumas coisinhas. Eu já encontrei tudo aquilo que eu precisava. Sério? Tenho certeza que não queres um controlador? Já tenho, está aqui, não vês? E o monitor de estúdio? É, também já tenho, está aqui embutido. Também. E o PC, também queres? É, também não preciso. Com isto aqui, não preciso de computador nenhum. Bem, mas espera aí. E esses fones queres? Ah, isso sim, isso sim, já preciso. Bem, vou deixar aqui então. Tudo bem, já vendei o teu peixe. Bem, já que tens tudo, vá, fica lá com os fones, fome embora. É, leva tudo, leva. Ah, vou levar a minha cadeira também. Moleque, foi um cado. Bem, agora vamos para um rápido unboxing para te mostrar o que vem dentro da caixa quando tu comprares este controlador aqui, no Mark Mixstream Pro+. E aqui está o transformador, tem mais ou menos um metro e meio de comprimento. E aqui o cabo de energia com mais ou menos um metro. E por último, o nosso cabo USB com mais de um metro e meio. Olhando aqui para o nosso controlador, conseguimos ver que é bem bonito. A construção é tudo em plástico e é claro, aqui nesta parte é de metal. Vamos lá conferir as entradas e saída. Como podemos ver, temos aqui saída Master, balanceada em XLR, saída Master em RCA. Aqui a conexão SD para cartão de memória. Conector USB 1 e 2. E aqui a conexão USB para ligar ao computador. Entrada de C-Power e o botão Power. E do outro lado nós temos saída Jack e Mini Jack para fones de ouvido. E entrada Jack para microfone. E como é óbvio, aqui temos o ganho do microfone. E agora vamos fazer aqui um pequeno resumo do que é que nós temos aqui. O Deck 1 é igual ao Deck 2, com algumas diferenças. Portanto, tudo que eu falar aqui vai estar aqui. No Deck 1 temos Mix dos headphones, volume para os headphones, enquanto que no Deck 2 temos o volume do speaker e o volume Master. O knob do filtro, o botão de Lite, o jogo de 6 polegadas, o botão de Scratch, Sync, Cue, Play e aqui o Shift. E 4 pads com diferentes funções. Cue, Save Loop, Auto Loop e Roll. E esses dois botões de Pitch Band e o Fader do tempo. E aqui no Deck 2 temos o botão para configurações. E agora na parte central do mixer, onde nós temos aqui um ecrã touchscreen de 7 polegadas. O ganho do canal 1 e do canal 2. Equalizador para alta, média e baixa frequência. Crossfader, Fader do volume. A pré-escuta para o canal 1 e pré-escuta para o canal 2. E dois chaves para ativar o efeito. E aqui no meio nós temos aqui os diferentes efeitos que podemos escolher. Echo, Flanger, Delay e Phaser. E aqui nós temos o botão de navegação. O Back, o Load para o canal 1, o Load para o canal 2. E aqui o botão View. Agora está na hora de falar as principais características aqui desse no Mark Mixtreme Pro Plus. E para começar, no Mark Mixtreme Pro Plus é um controlador DJ Only One Standalone. Ou seja, consegues utilizá-lo sem necessidade de utilizar um computador portátil, por exemplo. Mas como é óbvio, se quiseres, podes utilizá-lo como um controlador ligado a um portátil. E é compatível com Serato DJ e Virtual DJ. Uma das principais características aqui desse controlador DJ, como o próprio nome já diz, o Mixtreme Pro Plus tem integração com serviços de streaming Amazon Music, Tidal, Beatport, BeatSource, SoundCloud e Dropbox. O Wi-Fi integrado e a análise ultra rápida da música integrada te permite tocar por horas sem possuir ou preparar qualquer música com antecedência. Ou seja, enquanto estás a tocar, as faixas são analisadas, carregadas e armazenadas em buffer da memória interna do controlador. Por exemplo, através do Wi-Fi, consegues ir buscar as músicas às nuvens, através dos serviços de streaming, por exemplo. E também, outra desvantagem é que, quando estás a tocar uma música e se por acidente tiras a pendrive, a música não vai parar, vai continuar a tocar até ao fim. Esses alto-falantes têm uma boa qualidade de reprodução de som. Pelos testes que eu já fiz, mesmo com o volume no máximo, ele não distorce. Serve muito bem para treinar as tuas mixagens em casa, para gravares um set, para um churrasco, pequenas festas com amigos e familiares e também podes utilizá-lo como munição quando estiveres a tocar numa festa, por exemplo. E para os amantes de casa inteligente? O Mixstream Pro Plus tem compatibilidade com a iluminação doméstica inteligente Flips Hue e Nanoleaf, como é óbvio, através do controle Engine Lightning embutido. E a iluminação muda automaticamente a cor e o brilho ao ritmo da música que está a tocar. E também podes controlar tudo através do ecrã. Isso é muito útil para quando estás a dar uma festa em casa, ou então quando estás a fazer uma Livestream. Para além disso, também tens controle de iluminação avançada, que te permite controlar a iluminação de MX. E isso é muito útil para DJs profissionais que fazem eventos. E assim, dessa forma, não vai ser preciso carregar um computador ou um controle de MX atrás, por exemplo. Resumindo e concluindo, tens aqui um controlador profissional com tudo aquilo que um DJ precisa. Podes utilizá-lo tanto com ou sem computador, podes utilizá-lo também através de pendrive, ou então também através de cartão SD, e também tens a possibilidade de utilizá-lo com serviço de streaming. E é claro, se tiveres interessado, o link vai estar aí abaixo na descrição, em www.egitana.pt. Passa por lá para conferires o valor, ok? E espero que tenhas gostado desse vídeo, se assim, deixa aquele like, também já te convido a subscrever o canal, se ainda não o fizeste, ativa o sino que é para não perderes mais nenhumas novidades que vamos trazer aqui, principalmente para te ajudar a ti. Bem, por hoje é tudo, eu sou Edmilson Sousa, nos vemos num próximo vídeo. Tchau!